Se eu for baixar esse aplicativo, onde que eu vou? Eu vou no Google Play. Logo depois de abrir o Google Play, onde que eu vou apertar para baixar o novo aplicativo? Eu vou apertar aqui em cima no Google Play e vou digitar Cuco, certo? C-U-C-O, tá? E vou pesquisar. Então, o aplicativo é este, Cuco. Eu vou dar um toque nele. Este que é o símbolo dele, tá? É um rostinho feliz, né? E no fundo azul, é como se fosse um médico, né? Então, este é o aplicativo. Cuco, lembrete de medicamentos e cuidados de saúde. No seu caso, se você não tiver o aplicativo instalado, você vai apertar no botão que vai ter aqui, ó. Que é um botão de instalar, tá? E ele vai estar verde assim. No lugar de abrir, vai estar instalar. Então, você vai tocar e ele vai instalar. Este aplicativo demora um pouco para instalar. E depois de instalado, vai ficar assim. Abrir e desinstalado. Aí, você vai abrir o aplicativo. No meu caso, eu já tenho ele aberto aqui, tá? Eu já tenho ele instalado. Por isso que ele já abriu direto. Se for a primeira vez que você estiver abrindo, ele vai te dar algumas mensagens. E é só ir passando, né? Arrastando aqui para a esquerda e passando as informações. Ele vai apenas te mostrar quais são as funções do aplicativo, né? Quais os recursos que ele tem. Depois de configurado essa primeira parte, ele vai cair nessa tela aqui. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL